Essa mulher tem uma cobra naquele lugar, e usa ela pra se vingar dos tarados. Tudo começa em um poço de gasolina, onde duas amigas, Kate e Julia, chegam com seu carro fumaciano. Kate logo abre o capô e vê que novamente uma mangueirinha tinha se soltado, e por isso tinha tanta fumaça. Kate pede para Julia pegar a caixa de ferramenta nos porta-malas, e nesse momento, dois homens que estavam ali bebendo começam a sediá-la, dizendo coisas desrespeitosas para Julia. Ela não gosta, mas não ousa falar nada. Enquanto Kate segue arrumando, elas conversam que talvez uma delas devesse falar que é rude ficar mexendo e olhando. Mas Julia diz para apenas consertarem o carro e seguirem em frente, que eles eram apenas dois bêbados idiotas. Porém, nesse momento, o cara fala para elas irem brincar com o grande cachorrão, o que para Kate foi a gota d'água. Ela vai até a frente deles e pergunta o que ele quer. Ele escrutamente diz que apostou com o seu amigo, que faria ela vir até ele com apenas um dedo, e conseguiu. Então pede para ela imaginar o que ele poderia fazer com a mão dele toda. Ele cai na risada, se achando o máximo.